Olá, queridos amigos, muito boa noite, prazer estarmos aqui novamente, sempre com muita alegria de podermos retornar a essa casa, poder contar aí com o auxílio desta espiritualidade maravilhosa que tanto nos auxilia e nos dá forças pra caminhar. Antônio? Antônio? Acho que tá um pouquinho com eco ali, você conseguiu, alô, 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 tá bom. É o contra-regra que foi atrapalhado aqui por nossa outra amiga aqui, mas já resolvemos esse probleminha aqui. Vamos lá, pessoal, vamos ler então um livro de página aí pra gente se preparar e se Deus quiser fazermos aí a nossa prece pra termos aí ouvido de ouvir, né? Hoje temos aí o nosso estudo do Edson Wilson, né? Estudo do Edson Wilson é certeza de alegria e certeza de violão, é um violão aqui do lado já, tá preparado ali pro nosso amigo ali. Vamos lá então? Pão nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos abrir ao acaso, página 91, isso é contigo. E disse, peguei, traindo sangue inocente, né? Isso tá em Marcos, capítulo 27, item 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muitos raramente sentirá a presença, muito raramente, desculpe, sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições aos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à procuração mais insistente. A precaução mais insistente, desculpe. A experiência amarga de juiz repete-se com a maioria dos homens, todos os dias embora em outros setores. Há quem ouça delitosas insinuações de malícia ou indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertivelmente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se, ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação, ajuda-se, exclama em zombaria, que me importa, isso é contigo. Amigos, vamos então elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus, conversar um pouquinho com ele. Querido amigo, aqui estamos, mais uma vez buscando o teu regaço, mais uma vez nos aconchegando aos teus pães para ouvir as tuas palavras de amor, de carinho que nos renovam, que nos transformam, que nos sorguem nos momentos de dificuldade e de dor que a vida nos coloca em caráter de aprendizado. Por isso te rogamos, querido mestre, transborda o teu amor em nossos corações nesse momento. Que nosso querido amigo Edson Wilson possa ser o teu porta-voz, trazendo aquilo que precisamos te ouvir e refletir em nossa noite tão querida, de tanta paz. Jesus, amigo, rogamos a tua presença em nossos corações e que nos dê, mais uma vez, ouvidos de ouvir, para aprendermos as lições da noite. Muito obrigado, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, Edson, contigo. Apesar dos amigos, muito boa noite. É sempre uma alegria termos a oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho de Jesus e que o meigo rabi da Galileia envolva nossos corações nesse momento. Porque o nosso objetivo aqui esta noite todos nós é um objetivo de melhorar de vencer as adversidades de acalmar os tormentos no coração quem não os tem e dando seguimento às últimas duas explanações feitas aqui nos últimos 15 dias a primeira do Ramon que falou sobre o acolhimento mostrando aquele nosso lado ainda necessitado de melhora na semana seguinte a Tânia Corrêa falou-nos sobre o perdão outro assunto tão importante em nossas vidas e hoje eu vou trazer o estudo de uma das parábolas pouco conhecidas talvez por ser tão pequena parábola do tesouro escondido está aqui para cá que vai ajuda aqui consiga provavelmente vocês ainda não devem ter lido essa parábola é pequenininha mas quanta coisa boa ela traz para nós e vamos na condição de estudiosos do evangelho para que que a gente estuda o evangelho para retirar ali de dentro aquela coisa eu não sei o que que é que faz um bem danado no coração aquele algo mais que nos ajuda além de entender Jesus que já entendemos praticá-lo então esse é o nosso objetivo buscar ali o que que tem então vamos lá o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e na sua alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo não compra o tesouro compra o campo onde está o tesouro esse é o nosso tema da noite aí vocês vão falar assim como vai falar 50 minutos só sobre essa frasinha aí já falava a vida inteira né quanta coisa boa eu encontrei e vou provocar em vocês também essas relações tão agradáveis ao nosso coração então vamos lá esse aí eu botei o corcovado todos vocês conhecem né faz parte do Parque Nacional da Tijuca um dos mais visitados no Brasil como reino dos céus Jesus se refere inúmeras vezes em seu evangelho ao reino dos céus ou o reino de Deus e o reino dos céus é semelhante então eu escolhi a do tesouro mas antes eu vou dar rapidamente uma passada aqui pra gente ver como esse assunto é importante e Jesus falou mais do que todos os outros neste assunto o reino de Deus então vamos lá arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus quem falou isso foi a João Batista lá no Rio Jordão anunciou João Batista era primo de Jesus então já começou a falar lá atrás o arrependimento bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus é uma das bem-aventuranças já estudada aqui no Jeete outro assim o reino dos céus é semelhante ao homem negociante em busca de boas pérolas essa parábola é semelhante a do tesouro mas eu achei o do tesouro mais bacana porque ele é mais abrangente do que a pérola pérola é uma coisinha só pequena mas é a mesma ideia em azulzinho lá está sempre a referência bibliográfica se as pessoas quiserem depois estudar com mais calma e em vermelho o mais importante que Jesus se referiu o reino dos céus número 4 é semelhante a um certo rei que celebrou as boldas do seu filho essa é aquela parábola que aparece a túnica no oficial e nós estamos há muitos séculos lavando passando enxugando a nossa túnica no oficial melhorando a sua densidade para podermos num futuro próximo adentrarmos nas regiões superiores então essa parábola o reino dos céus da túnica não é o nosso assunto naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus e dizendo quem é o maior no reino dos céus ele diz que eu saber né e aí Jesus responde aquele que for o maior servidor esse maior você vê que me faz muito lembrar isso a adolescência na adolescência a gente faz parte daquelas turminhas né na rua na escola você quer ser o melhor né então os discípulos também entre si queriam saber quem que Jesus achava que era o melhor e ele deu a receita quem quer ser o primeiro espírita do Brasil seja o maior servidor né então esse é um exercício individual mas também não é o nosso tema só pra mostrar o reino de Deus como tem assunto né número seis nem todo o que me diz senhor ou senhora entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai e a vontade do meu pai está explicadinho lá na resposta dos espíritos superiores Allan Kardec na questão 614 nós só somos infelizes quando os nossos atos se afastam da lei de Deus então só vai entrar no reino dos céus quem fazer ou fizer a vontade do pai e onde está a vontade do pai vai no universo né esperada na nossa consciência né quando nós ouvimos essas últimas semanas notícias dessa guerra lá na Rússia com a Ucânia vem aquele sentimento né como é que a gente pode fazer pra melhorar isso não é uma coisa normal fere a sensibilidade de qualquer um mas está acontecendo né igualmente o reino dos céus é semelhante é uma rede lançada ao mar né a nossa rede dos nossos interesses quais as redes que nós estamos jogando o que nós estamos procurando essa passagem em Mateus 13 47 analisa esse assunto são 22 pra trazer poucas né vamos lá então o reino do céu será igual a 10 virgens tem lá a parábola das 10 virgens que envolve essa parte combustível combustível não era gasolina e etanol mas elas não levaram o combustível emprestado e na hora de uma confusão também referente ao reino dos céus por isso o reino dos céus pode comparar só um certo rei que quis fazer conta dos seus servos é o credor incompassível essa passagem ele perdoa a dívida de um grande devedor que quando sai é procurado por um devedor que deveria porque não perdoa e ele entra em contradição quem são esses devedores somos nós a nossa sorte é que a lei atua em nós individualmente a cada um segundo as suas obras mas se nós somos perdoados vamos perdoar também essa é a lição propôs-lhe outra parábola o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo essa é a parábola mais conhecida mais estudada parábola do semelhador onde ele divide a terra o solo em quatro tipos de terra caiu à beira do caminho caiu no espinho caiu na pedra e caiu na boa semente que todos nós temos no nosso coração então essa passagem é muito agradável também fala lá do reino dos céus mas também não é nossa hoje número 11 porém vos digo se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus de um modo nenhum entrarei no reino do céu e nós somos muito danados para fazer justiça com as próprias mas esse cara vai acontecer isso vai fazer aquilo olha só a nossa responsabilidade é fácil nós falarmos mas mais difícil a gente deixar de falar na hora que vem aquele impulso querendo julgar eu me lembro Daiane Reis a nossa dirigente aqui recém desencarnada ela falava julgar a gente pode não pode é dar o veredito todos nós fazemos julgamento gostam não gostam agora faz o que vai dar a sentença é que é complicado mas a gente quer dar logo a sentença ontem mesmo assistindo a novela Pantanal para a minha sogra ela querendo dar palpite na história do autor a gente é assim nós estamos assim então vamos lá porque o reino dos céus é semelhante ao homem de família pai de família que saiu de madrugada assalariar os trabalhadores trabalhadores da última hora tem um capítulo específico desse assunto no evangelho segundo o espiritismo então o trabalhador da última hora ele é tão importante quanto o anterior mas é um assunto também que merece a nossa análise então vamos lá disse Jesus então aos seus discípulos em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do Senhor não é impossível é difícil por que que é difícil porque o rico não tem limites né vocês querem ver que todos nós temos um pouquinho naquela vontade de querer ser rico todos nós temos joga na mega cena joga na volta como Deus é bom pai não deixa a gente virar rico porque se virar ele vai entrar no reino do céu já estamos tendo dificuldade para entrar sem rio imagina se for rio vamos pro cá outra palavra ele se propôs o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda aí eu lembro do Sidney Sidney é um trabalhador aqui na nossa casa que chegou já há alguns anos e uma vez ele fez uma palestra na quarta-feira e ele levou a sementinha um grãozinho de mostarda é pequenininho olha achei tão bacana eu sempre falava sempre olha que lição nós temos em nossa vida vamos lá outra palavra ele disse o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado quase que eu trouxe essa para estudar mas como eu não sou bom cozinheiro achei melhor não falar de levedir tem aquele negócio que cresce no bolo hoje mesmo trouxemos um bolo para o carne e café tem fermento ele cresce mas também Jesus usou essa imagem do fermento e interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos deus respondemos o reino de deus não vem com aparência exterior olha a gente quer parecer que não é nós temos que ser o que nós somos não que a gente não possa andar arrumado não possa andar direitinho mas essa é uma lição que as aparências exteriores muitas vezes no mundo material lá fora vale muito mas nem sempre é assim também merece bom estudado aí 17 buscar antes o reino de deus e todas essas coisas serão acrescentadas meus amigos Jesus só falava nesse assunto buscar o reino de deus é a coisa mais importante da nossa existência porque ele diz assim antes buscar antes antes das outras coisas buscar em primeiro lugar nós estamos buscando o reino de deus quando viemos na casa religiosa quando procuramos melhorar essa busca constante mas buscar é uma coisa será que a gente está achando isso que nós vamos ver né outros séculos tem essa mensagem mais de 20 séculos e agora que a gente começa a entender alguma coisa mostrando que muito tempo nem buscar a gente não buscava não sabia nem o que que era Jesus me disse do 18 ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de deus você vê que olha o reino do céu o reino de deus é a mesma coisa eu li um estudo do filósofo católico falando sobre isso mostrando algumas pequenas diferenças mas eu na minha simplicidade achei que você fala reino de deus reino dos céus a gente entende com a mesma coisa é como espírito e alma né a alma é o espírito encarnado mas são as as mesmas coisas nós temos uma alma nós somos um espírito então é um negócio é nós nos entendermos com as nossas palavras então esse assunto envolve a nossa tranquilidade para entender a palavra no seu lugar certo Jesus respondeu na verdade te digo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de deus olha que detalhe interessante que eu gostei de frisar que vai ser importante na nossa palestra você ver o reino de deus é uma coisa é você entrar no reino de deus quantas pessoas durante anos passam na porta da casa espírita e ali tem uma casa espírita mas não entra até que um dia chega e entra então ele fala se não nascer de novo se não nascer de novo não pode ver o reino de deus aí um versículo seguinte na verdade se não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de deus então vamos guardar essa diferença né e finalmente a nossa aqui do tesouro escondido que a partir de agora a gente vai falar então vamos lá olha o tesouro aí olha que bacana então vamos falar quais são os nossos tesouros na atual existência então nós dividimos os tesouros em dois aspectos um aspecto material da nossa vida encarnada né e os tesouros da parte é sem ser concreta a parte abstrata a parte sentimental a parte espiritual então vamos começar pelos tesouros materiais eu trouxe essa foto aí ó beleza ó uma casa um caminhão um carro é uma coisa que a gente precisa mas será que esse tesouro é o tesouro escondido que Jesus referiu não é mas é um tesouro aliás nós passamos muito tempo da nossa existência correndo atrás desses tesouros além do que é necessário mas cada um sabe de si até onde vai o que é bom o que não é nós não temos o direito de interferir na vida nossa semelhança nem o pai interfere no nosso livre-arbítrio mas a gente pode avisar a gente pode falar a gente pode conversar sobre isso outro tesouro ó dinheiro hoje nosso mundo é é impondo dinheiro mas vem passando por uma série de modificações essa pandemia mostrou ângulos que nem sempre o dinheiro consegue resolver por exemplo a pessoa morria por falta de ar não tinha dinheiro no mundo que desse a ele o ar que ele estava precisando tanto rico quanto pobre várias outras equalizações aconteceram para nos trazer onde vir da nossa participação mas também é um tesouro né quem jogou na MHC nessa semana muita gente jogou eu já não jogo muito mas de vezes quando eu penso assim senhor dá uma chazinha aqui pro seu céu caro de ir até hoje tô mentindo já ganhei uma vez sabe o que morava lá no Berlândia comprando final dia no supermercado e veio aqueles tiquetezinhos quando teve sorteio aquela época eu ganhei o segundo prêmio o primeiro era uma barraca de campo o segundo era uma cesta de Natal que beleza cesta de Natal o cara veio entregar seu bebê o bebê o bebê o bebê o bebê o bebê o bebê não deixa de ser um presente mas é isso que eu tô aqui olha lá prestígio social também é muita gente procura isso né mas a gente percebe sem nenhuma crítica essas pessoas são importantes no mundo mas nem sempre elas estão cercadas de pessoas que gostam dela gostam do que ela é do que ela representa mas lá no fundo não é muito essas pessoas são pessoas muito sós né porque não consegue de alguma forma viver mais tranquilamente vocês todos devem conhecer está aí na internet aquela declaração daquele milionário americano que me fugiu o nome dele agora ligado a parte de computadores que ele teve um problema de saúde e foi mudando a ótica dele o que que servia tudo aquilo que ele tinha se ele não conseguia resolver o problema de saúde nós somos essas pessoas nós temos a natureza transitória que é o nosso corpo esses são os tesouros que a gente procura mas temos a outra natureza que as traças e a ferrugem não destruirão e nem os ladrões roubarão esse é o investimento que a gente tem que procurar fazer já dando uma dica um spoiler do tesouro vamos lá a família eu achei essa foto tão bacana tem de tudo nessa foto tem netinho tem vovô tem bisavô coisa boa é a família e uma coisa que me deixa até emocionado na família são as lembranças da infância passava a minha infância aqui em Teresópolis tenho lembranças muito isso faz um bem danado não é que você vai ficar vivendo no passado mas você lembrar as coisas boas faz um bem danado e quando você encontra com a minha infância que eu não vi há 50 anos há uns anos atrás eu encontrei com a colega do Pedro II lá em estudamos na Marechal Floriano na década de 70 e eu fui fazer uma obra ali na Fazenda Botafogo eu só tenho uns 20 anos e encontrei com ela a Patrícia ela oh Patrícia como vai né aí eu pensei assim pô essa Patrícia não é aquela Patrícia que eu conheci há 20 anos atrás mas ela pensou a mesma coisa de mim então essa lembrança faz um bem danado né quando eu lembro da primeira vez que eu me apaixonei que beleza aí eu ficava treinando no espelho pra falar chega uma hora não falava que beleza isso isso é um tesouro isso é um arquivo que nos fortalece né pra lembrar das coisas poucas né trabalho lá no livro dos espíritos o menor capítulo do livro dos espíritos na terceira parte é a lei do trabalho trabalho é toda ocupação útil diz os espíritos superiores e que seria de nós não fosse o trabalho trabalho profissional o trabalho na casa espírita o trabalho voluntário hoje tem muitas pessoas aí em ONGs que ajudam isso é uma coisa que nos dá uma alegria é um tesouro né e quando a gente desencarnar vai continuar trabalhando né aquela imagem da religião tradicional de desencarnar virar anjinho ficar o pessoal abanando aquilo é história aquilo é história nós vamos trabalhar porque o grande exemplo de trabalho no mundo superior é do governador de nosso lar tá lá no livro de André Luiz nosso lar primeiro livro da série que o governador a alma mais elevada lá naquela cidade que que ele fazia nas horas de folga dele nas horas de lazer ele descia aos abismos infernais pra ajudar semelhantes na hora de lazer Marco Prisco num de seus livros tem uma página que 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 a gente faz da nossa hora de lazer indica não que você não uma praia mas a gente precisa usar esse nosso tempo no trabalho na ocupação útil outra recordação boa os conhecimentos muita coisa boa é um tesouro o conhecimento as leituras as viagens que a gente faz lendo os livros coisa impressionante Camilo Flamarion contemporâneo Kardec tem um livro que chama-se Narrações do Infinito é um livro de ficção ele conta uns fatos lá interessantíssimos com os conhecimentos espíritas então você viaja você se a própria gênese de Allan Kardec na parte que ele fala da Uranografia geral é uma viagem que a gente faz pelos universos pelos planetas pelas constelações pelos sós tudo isso criação de Deus tudo isso faz parte do tesouro que nós estamos buscando e quando falo em conhecimento a doutrina espírita e seu triplo esse aspecto é um tesouro que seria de nós eu falo pessoalmente aquela exigência que a doutrina espírita me cobra acho que me cobra sou eu como companheiro de se tornar melhor de conhecer a si mesmo de se melhorar isso é uma coisa que dá uma outra visão na nossa vida quem é espírita não tem descanso a Joana de Ângeles na sua capacidade sábia de descrever sentimentos ela fala é uma luta perene o que é perene não vai acabar nunca você vai estar fazendo sempre tentando melhorar então essa é uma visão transformadora de nossas vidas que tivemos graças às informações dos conhecimentos espíritas e temos ali o Kardec e Jesus tem uma questão no livro dos espíritos na terceira parte que diz assim na segunda parte desculpe não me recordo o número exato considerando que Jesus trouxe todos os ensinamentos ao seu evangelho qual a utilidade da doutrina espírita Kardec pergunta aos espíritos aí os espíritos respondem é relembrar e dar uma nova visão porque os homens haviam esquecido aí vem o espiritismo e nos explica que somos seres que não fomos criados na hora do nascimento temos um passado se sofrermos tem uma causa e Deus na sua logística perfeita nada permite acontecer que não seja da sua vontade e para a nossa melhoria apesar de muitas vezes não entendermos assim como que essa guerra lá na Ucrânia como que esses bombardeios podem estar auxiliando o progresso de quem está desencarnando a logística divina tem a resposta nada acontece por acaso não há injustiça no universo se não considerar o pai incapaz de controlar a sua criação é fácil a gente falar isso mas a gente tem que buscar entender o que tem por trás que a letra não mostra é isso que a gente faz quando estuda as parábolas o que que tem ali que eu não vi né então Kardec vem trazer essas informações além das vidas sucessivas além da reencarnação me dá a certeza quem de nós aqui nunca passou por um sofrimento por um problema aí vem Kardec e diz se você está sofrendo um problema que a causa desse problema não está nessa vida muitas vezes você procura e não acha ou não lembra ela está numa vida passada então se eu estou sofrendo alguma coisa que me incomoda que me transtorna que me desequilibra algum dia eu fiz alguém sofrer isso não necessariamente a pessoa que não estamos ligados mas ela hein e com esse sofrimento abrangado pela misericórdia divina nós ainda temos a chance de aprender com ele que beleza que pai é esse vamos ficar donos desse tesouro que a gente tem que dividir com todo mundo nós vamos ver isso agora mesmo e esse aí vocês sabem quem é é o Sócrates é considerado o homem mais sábio da história da novidade eu acho que isso é uma estátua né mas é só e ele falou só sei que nada assim olha só que coisa fantástica aí eu me lembro do Ramon Ramon fez a palestra aqui 15 dias atrás eu tive a oportunidade de evangelizá-lo junto com a minha filha isso há 30 anos atrás ele tinha uma resposta para todas as perguntas do evangelizador você perguntar ele falou assim depende do grau evolutivo depende do grau evolutivo então o Sócrates só sei que nada sei então quanto mais você sabe e você já parou para pensar vamos abrir um parênteses aqui o que é a perfeição a perfeição é você saber completamente sobre tudo tem que saber astronáutica tem que saber cozinhar tem que saber microbiologia é perfeito tem que saber tudo olha o quanto nos falta caminhar e saber mesmo estamos aprendendo mas quando a moral já estiver completamente equilibrada dentro de nós lá no livro dos espíritos fala no livro espiritual você aprende não um dia o que você leva uma vida inteira para aprender aqui na terra eles tem processos que a gente desconhece desde que tenhamos a base ética moralizada para aprender é o que acontece conosco aqui na terra o Emmanuel no seu livro como é que é o nome não é o sinal verde Deus inspira o homem a descobrir a dinamite para abrir as estradas o que ele faz faz a bomba então não há ainda esse domínio muitas das descobertas já estão aqui assim você está na beira do mundo espiritual superior para descobrir por que não descobre por causa da moralidade qual o uso que vão fazer com isso uso de domínio uso de abuso do direito do semelhante isso nós não temos mas estamos a caminho se Deus quiser então só sei que nada sei é uma humildade fantástica e nem onde nós gosta eu pelo menos não gosto conversar com a pessoa que acha que é o rei da cocada preta que sabe tudo aliás nós careço carioca carioca é meio assim entende tudo pergunta ele sabe será que sabe mesmo só sei que nada sei então vamos lá agora é o campo é o campo por que que é o campo o reino dos céus é semelhante ao homem que achou o tesouro escondido no campo então onde está isso então tendo atenção no que Jesus fala eu descobri no evangelho Jesus fala para os discípulos quando vai explicar a parábola que ele dava a chance vocês são meus amigos eu vou explicar para vocês com detalhes o que normalmente a multidão não vai entender o campo o que que é o campo é o mundo é o mundo material é o mundo espiritual é onde nós vivemos é onde nós temos que então se o tesouro está no campo tesouro é esse e o homem não ele vendeu tudo que ele tinha nós vamos ver aqui agora ele vendeu tudo para comprar o campo e não o tesouro porque o tesouro ninguém consegue comprar aí me lembra a palestra que eu ouvi do Divaldo ele muito chateado passando por programas sérios não tinha mais disposição para fazer aí a Jona de Jansá aparece chama atenção para ele Baiano quando chama ele de Baiano vai dar bronca é igual a mãe quando chama pelo nome inteiro Edson Wilson já vi a bronca então o Divaldo diz mas o Divaldo não fica assim você tem toda a criação você tem um pai celestial que deu a você você é herdeiro de tudo isso que o pai deu para você e você está triste mas você é seu herdeiro quando é que eu vou receber a minha honça aí eu falei vê que o pai morreu não recebeu nunca então vamos fazer parte vamos crescer vamos tomando conta com a confiança do pai desse tesouro porque se ele for só o meu eu conforme o Ramon falou é o ego nós temos que desenvolver o self a parte coletiva eu não posso ser feliz só eu se eu sou feliz você não é isso não está certo tem que ser bom para todo mundo até mesmo aprende isso num curso de avaliação você quando avalia um bem que você vai vender você vai comprar o que que é é um preço justo que quem compra está satisfeito e quem vende também tem que estar bom para os dois se você quer passar a perna no outro o problema é seu mas não está certo então esse reino que ele não comprou nem conseguiria comprar mas ele foi vender tudo para comprar o campo aí vem aqui ó quando é que que isso é Paulo as portas de Damasco e esse homem que achou o tesouro quando é que nós achamos nós estamos procurando o tesouro Saulo de Tarso não sabia a empreitada que ele estava se metendo ele estava perseguindo um Jesus que modificava a vida das pessoas quando as portas de Damasco ele conhece Jesus ele acha Jesus ele encontra Jesus Saulo, Saulo porque me persegues? e ele cai em terra e muda a vida totalmente quem se interessar por esse assunto emocionante? Ler o livro Paulo e Estevam é um livro que a gente chora muito quando lê o livro né e o que que eu percebi que a mesma vez que eu leio o livro eu devia ter 10, 30 anos eu não chorei muito não a segunda vez a última vez eu nem consegui acabar de ler o livro que era emoção tem passagens belíssimas que tocam o nosso coração aí eu falei se ele fazia por que que eu não consigo? olha o reino quando é que nós achamos esse reino e vamos lembrar o seguinte vamos dar aqui um exemplo essa casa aqui que nos abriga tudo tem por trás pra quem tem olhos de ver quem vai achar esses olhos escondidos tudo tem a mão de Deus tudo quantas pessoas participaram na construção dessa obra inúmeras pessoas essas pessoas não nasceram adultas um dia foram crianças foram assinadas pelo seu pai pelos seus avós pelos seus bisavos quanta gente participou a gente não percebe ah esse cara tá maluco tá descendo nos detalhes não essas paredes aqui algum pedreiro subiu ali fez subiu no andame colocou e quem sabe o que ele tava sentindo naquela semana que ele levantou a parede ele tava passando por um problema tava isso tava aquilo esses somos nós tudo tem a mão de Deus por trás e dá sempre certo vamos enumerar agora no passado dessa vida que a gente lembra quando foi que a gente pensava que tava sem saída e alguma coisa aconteceu e nós saímos pode ter sido de uma forma que nos desacratou não era o que eu queria nós saímos então tem a mão de Deus em tudo esse reino sempre esteve aí aguardando a nossa adesão Saulo de Tarso foi chamado como que as preces meu amigo agora você planejou preces de encarnar ser um grande nome do cristianismo vê o que a gente tem que começar a trabalhar chamou deu uma dura nele e ele respondeu e assim a vida faz conosco nos sofrimentos nas dificuldades esse é o reino que a gente tenta buscar e acha o tesouro escondido que ele tá escondido por que que nós não tomamos a decisão que estamos tomando nesse século quando vê Jesus veio olha aí onde estaríamos hoje no planeta é uma decisão individual mas a gente precisa buscar esse tesouro tá escondido dentro de nós tá dentro e tá fora porque é um universo só então a doutrina espírita abre para nós esses horizontes então quando foi a nossa estrada de Damasco que o momento da vida nós passamos a dar mais atenção às coisas espirituais na morte de um parente na perda de um filho na ficar desempregado numa casa que pega fogo numa tragédia que mata a família alguma coisa acontece que chama a nossa atenção nem sempre assim às vezes vem pelo entendimento às vezes vem pela compreensão pela leitura a gente vê um filme na internet vê um filme no cinema aquela mensagem opa eu tenho que mudar a minha maneira de ser tem algo ali que eu nunca percebi então veja só meus amigos como a bênção do conhecimento nos auxilia nessa hora e o evangelho de Jesus é o caminho que Allan Kardec pela doutrina espírita veio ajudar-nos a entender melhor então vamos lá o que um homem achou ele achou nós estamos achando estamos achando mas agora vem o mais difícil um novo olhar essa de um novo olhar gente às vezes você dorme preocupado com um problema faz uma prece senhor me ajuda a encontrar aí de novo você acorda como é que eu não tinha visto isso vem aquele novo olhar a gente entende melhor compreende de uma forma diferente e esse novo olhar para a vida caracteriza também todos esses assuntos aqui rapidamente eu coloquei Deus nossa vida a natureza o respeito pela natureza eu não me lembro quando eu fui educado na década de 60 e 70 na escola fundamental que falava negócio de ecologia eu não tinha mas hoje tem é necessário respeitar a natureza o nosso próximo a nossa família ah mas eu não tenho família tem muitas vezes acontece na reunião mediúnica o espírito desencarnado chega e fala ah mas eu não tenho ninguém não você agora você tem uma família fica aqui com a gente na nossa casa você vai ser amparado você vai encontrar alguém ligado a você então nós somos irmãos essa família esse olhar transcendente esse olhar das palavras da vida eterna mostra nos novos ângulos que nos ajudam a encontrar esse tesouro escondido a morte eu me lembro que na mocidade Ramon ainda era Ramon minha filha desencarnou uma moça Tatiane que ela chamava filha da Maria do Amparo não tinha 17 anos a mocinha teve um problema pulmonar e desencarnou então provavelmente foi o primeiro enterro que aqueles jovens foram e nós fomos lá para o Carregar no enterro levamos o violão cantamos a música fizemos uma prece então como é que a muita gente esses caras são malucos de respeito ao cadáver não tem de respeito nenhum a gente sabe que a morte não existe a morte é uma transição a gente sente a gente chora a gente fica triste mas não para essa visão é fundamental para nós encontrarmos esse tesouro saber que um ser amado que uma mãe que um pai não está sumindo amanhã fazem fazem ter 60 dias que o meu pai desencarnou não faça a prece pai abre os caminhos para mim quando eu chegar se eu for ter então olha a gente conversa muito mais com os nossos seres amados depois que eles desencarnam pela prece faz isso faz aquilo a gente passa a perceber no evangelho no lar no culto lar uma coisa diferente quando vem ali você recebe a visita porque os amigos espirituais nossos parentes nossos amigos do mundo espiritual eles têm as tarefas deles lá mas eles sabem que toda semana todo domingo nove horas da noite você vai estar lá sentado na mente ele vai te visitar nessa hora não tem um whatsapp ainda para saber se está em casa você vai visitar um amigo você pergunta está em casa posso te visitar e eles vêm nessa hora bem mesmo então olha que benção esse novo olhar essa nova compreensão tem que atuar tem que atuar para melhorar a nossa maneira de ser então vem agora a alegria ele ficou alegre ele descobriu o tijolo escondido viu lá no campo e ficou alegre porque quem não fica alegre recebeu a notícia Alex desencarnou um amigo um parente lá na Ucrânia que você não conhecia na guerra era milionário você vai ganhar 10 milhões de dólares que legal vai ficar alegre acontece isso então a gente fica feliz fica satisfeito como é que a gente vai usar isso olha lá olha a foto aqui e o que esse cara ganhou o time dele ganhou sei alguma coisa deixa a gente alegre essa descoberta desse tesouro nos traz alegria e foi num momento de alegria muitos anos atrás que eu compus uma música vou cantar com vocês aqui agora do tesouro vocês vão cantar também para vocês sentirem como é bom a gente estar feliz e vamos aproveitar essa alegria para equilibrar a balança da tristeza você está chateado aí vem para cá fica alegre equilibra e está segurando a barra então vamos lá olha lá aqui está a letra da música eu vou cantar um pouquinho e vocês vão ver como é fácil olha lá se você quer ser feliz sua vida melhorar deu fora na preguiça venha logo trabalhar purifique sua mente crucifica o coração ajudando a toda a gente despertando a multidão a vida é muito breve ensina o reflou onde tens o teu tesouro vem também teu coração onde tens o teu tesouro tem também teu coração vamos ter um pouquinho esse estribilho aqui que vamos cantar o resto vocês vão participar depois a gente vê como é que fica aí o cachê o pessoal tá onde tens o teu tesouro tem também teu coração onde tens o teu tesouro tem também teu coração diz o mandamento para amar ao nosso irmão onde tens o teu tesouro tem também teu coração aos doentes o remédio aos cegos a visão onde tens o teu tesouro tem também teu coração teia ao próximo um copo d'água e um pedaço de pão onde tens o teu tesouro tem também teu coração aqui no teu lindo sinto muita emoção onde tens o teu tesouro tem também teu coração alegria, esperança, fé e compreensão onde tens o teu tesouro tem também teu coração a Kardec e a Jesus a Kardec e a Jesus minha eterna gratidão onde tens o teu tesouro tem também teu coração onde tens o teu tesouro tem também teu coração então onde que está o nosso coração nas horas alegres tá tudo bem mas e nas horas tristes nós já vimos que na dinâmica da evolução as horas sofridas as horas tristes as horas problemáticas fazem parte da vida e Deus está presente e Deus está presente nessas horas trazendo a mensagem escondida como esse tesouro ficou de todos nós durante milênios a mensagem cristã é a mesma desde que Jesus veio entre nós então nós precisamos ver o que que nós estamos fazendo com esse tesouro e nós vamos realmente vender olha lá Jesus e um moço rico Senhor o que que eu preciso para atingir a vida eterna cumprir a lei já faço tudo isso o que que está me faltando imagina perguntar pra Jesus o que que está faltando né vai e vende tudo que tens a palavra não fala o homem ficou alegre vendendo tudo que ele tinha para comprar o campo essa vender tudo que a gente tem é mudar a ótica é sacrificar o que que é mais importante na nossa vida os bens materiais ou o nosso empenho em chamar para dentro de nós além de Deus então a questão aí é prática então nós temos que nos convencer disso porque a gente não conseguiu ainda fazer essas ações então vender tudo que tem é dividir o pouco que tem entender melhor o semelhante compartilhar como que o whatsapp como a internet agora você acha uma coisa boa compartilha com um amigo né eu queria ver o cara ganhar na negação e compartilhar com ele muita gente compartilha divide não isso aqui é só esse só meu ou eu olha o nosso trava evolutivo não é errado isso é uma fase evolutiva que nós estamos passando mas a partir do momento que a gente entende essa necessidade de buscar algo mais né então vai vender tudo se não vender vamos fazer um exercício eu gosto sempre de fazer isso vamos imaginar que amanhã cedo nós não vamos acordar no corpo físico e aí já pensamos nisso? John Jones fala desse exercício necessário não que a gente vai desencarnar ninguém quer desencarnar ainda temos muita coisa pra fazer pra cumprir o que foi planejado mas apartamento carro roupa sapato livros né mas livro tudo isso tem uma coisa que a gente encontra no mundo espiritual livro tem lá né a gente gosta de ler ó é um ato de vida eterna então vamos transformar as nossas ações isso é vender trocar modificar os nossos aulas para que possamos entender onde se esconde esse tesouro e esse campo não tem limites é aqui na casa espírita é na rua é no tráfego é em casa é no trabalho onde nós estiver é durante o sono vocês já pararam pra pensar que um terço das nossas vidas a gente passa dormindo e a gente não lembra o que que faz tá fazendo a mesma coisa que seja uma coisa boa que seja uma coisa que a gente possa se sentir ligado às leis do pai então vamos vender tudo por exemplo o bazar aqui na casa espírita o bazar recebe doações de pessoas coisas ainda boas mas que não sendo muito usadas transforma-se em itens novos para aquelas pessoas que eles adquirem e é o mesmo essa semana uma pessoa doou uma cama e estava sendo uma cama pra ajudar então olha que bacana então essa relação desde que esteja em acordo com as pessoas sem dar confusão sem dar bagunça então a doutrina espírita fortalece em nós essa honra essa alegria de sermos como devemos ser então vamos lá vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo e pra comprar esse campo a gente não precisa de dinheiro a gente precisa mudar a nossa maneira de ser e eu falo também brincando isso mas vamos fazer o desafio vamos imaginar que por algum milagre entre aqui nessa porta agora o espírito superior eu falo assim eu vou levar vocês todos aqui vocês vão passar duas semanas comigo no plano superior pô opa com dois dias ele não está querendo voltar não tem televisão não tem novela eu quando naquele filme do nosso lado naquele bosque das aulas eu falo pô que não ficava duas horas ele já queria fazer alguma coisa nós estamos acostumados a nossa finitude a nossa maneira de ser temos que nos transformar gradativamente por isso que Bezerra de Menezes na maioria dessas mensagens fala assim Deus não tem pressa é o ritmo natural das coisas acontecerem esse reino de Deus que é comparado a um tesouro escondido ele é a gente queira ou não ele é e fará de nós membros integrados completamente nas suas leis então vamos lá vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo então vamos vender amigos vamos negociar vamos trocar os nossos maus hábitos vamos transformar eles não desaparecerão então é um exercício diário em domarmos as nossas mais inclinações conforme disse o codificador no evangelho no capítulo 17 seja perfeito e fala aqui o Emanuel foi buscar essa frase Emanuel sensacional eu admiro Emanuel quem não admira imagina se eu tivesse oportunidade Emanuel vem tomar um cafezinho com a gente aqui no Kardec Café te bater dez minutinhos de conversa de palco vai ensinar muito para nós olha só o que uma pequena frase ele fala Jesus prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra então se nós já estamos entrando em contato com esse tesouro já estamos vendendo tudo que nós temos para adquirir esse campo esse campo emocional esse campo sentimental para que isso? para colaborar com o mestre na construção do reino celeste na terra esse é o nosso papel e a Joana de Ângeles não poderia deixar diz assim assim é o amor de Jesus olha a profundidade que ela fala integral total incomum aberto ao pensamento divino e mergulhado nele de forma que se esparze como uma brisa refrescante modificando o clima espiritual das criaturas que lhe cercam a compreensão da vida espiritual que a gente adquire com o conhecimento da doutrina espírita ela modifica o nosso clima espiritual para melhor e o grande exemplo dessa modificação do clima não sei se já vivenciaram isso fica ali no soberbo quando está aquela neblina de uma hora para outra a neblina some e aparece aquele sol gente é uma coisa impressionante então essa modificação interior dentro de nós vai nos favorecer a vendermos o que for necessário em nossas almas para modificarmos nossas atitudes para termos acesso a esse campo protegendo o tesouro que ele é de todos nós e para concluir o nosso estudo eu peguei do livro Boa Nova não vou ler todo capítulo 8 uma passagem emocionante de Bartolomeu Bartolomeu era um discípulo muito atento a Jesus mas era muito triste e um certo efeito a conversar com Jesus na casa de Pedro falou mestre os seus ensinamentos me dão uma nova esperança no coração mas quando eu olho o mal prosperando quando eu olho a desilusão ganhando espaço na vida das pessoas me dá uma tristeza muito grande então Jesus dá a ele um energético de pensamento falando a boa nova é uma notícia boa eu vim para convencer todos vocês que o rei de Deus ele é só depende da nossa adesão eu vou explicando para ele devagarzinho a necessidade dele se transformar e pergunta a ele qual é o investimento mais importante da vida será correr atrás do ouro ou será dedicarmos a conquista interior do reino de Deus quando voltarmos para o mundo espiritual ele havia perdido a sogra há pouco tempo estava triste Jesus falou você tenha certeza que a vida continua e naquela noite Bartolomeu voltou para casa muito pensativo naquela palavra amorosa do mestre Jesus no dia seguinte quando acordou era outro homem passou a entender melhor a dificuldade dos parentes o trato difícil de seus irmãos os pescadores brutos que com ele trabalhavam e a todo mundo ele tinha uma mensagem de compreensão aurida na visão celeste que Jesus tinha dado dele do mundo espiritual da verdade da lei de Deus desse tesouro que nós estamos procurando então naquela tarde quando Jesus reúne todos os discípulos e a multidão fala para eles da parábola do tesouro escondido e quando ele diz que o homem vendia tudo que tinha para comprar o campo ele olha nos olhos de Bartolomeu que pela primeira vez se emociona de alegria por ter compreendido o que ele precisava fazer para ganhar esse tesouro e para nós concluirmos o nosso estudo nessa emoção desse esforço individual mas como é bom nós nos sentirmos entre irmãos com a mesma maneira de ser com a mesma maneira de sentir tornamos mais forte eu vim fazer para vocês aqui eu ia trazer individualmente mas não consegui fazê-lo um convite especial que convite é esse para nós vendermos tudo que nós não vamos levar para o mundo espiritual e comprarmos esse campo que Jesus aguarda quantos milênios essa nossa adesão e aí vamos lembrar de Paulo que como diz quando alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eu venci o mundo diz Jesus com tua mensagem de esperança de otimismo de alegria de coragem então fica aqui o convite com esse convite nós vamos entrar na festa com o traje inopcial não vamos ser expulsos conforme a palavra que nós demos e vamos poder ampliar a nossa capacidade de agir porque não queremos ser felizes sozinhos a gente quer junto a fraternidade a solidariedade o amparo muito e esta é a mensagem e como passou só um minutinho que eu vou fazer vou cantar de novo a música do tesouro para vocês se sentirem felizes e irem para casa pensando nisso tá bom então vamos lá só que eu vou ter que voltar aqui na letra que eu sei de cor lá vocês ainda não sabem né vamos lá que beleza aqui ó olha lá quem cantar mais alto eu vou dar um convite especial aqui se você quer ser feliz sua vida melhorar deu fora na preguiça venha logo trabalhar purifique sua mente lucifique o coração ajudando toda a gente despertando a multidão a vida é muito breve ensina o refrão onde tens o teu tesouro tem também teu coração diz o mandamento para amar o nosso irmão onde tens o teu tesouro tem também teu coração aos doentes o remédio aos cegos a visão onde tens o teu tesouro tem também teu coração vê ao próximo um copo d'água e um pedaço de pão onde tens o teu tesouro tem também teu coração aqui no teu olhinho sinto muita emoção onde tens o teu tesouro tem também teu coração alegria esperança fé e compreensão onde tens o teu tesouro tem também teu coração a Kardec e a Jesus minha eterna gratidão onde tens o teu tesouro tem também teu coração Onde tem o seu futuro, tem o seu coração Onde tem o seu futuro, tem o seu coração Obrigado, Dias Edson, show me, né? Como sempre, né? Mas muito, muito boa a palestra, excelente, Edson Gostei muito, né? Gostei muito dessa visão nossa, né? De que o mundo é o que é, né? O mundo está ali, o tesouro é a gente enxergar o mundo de forma diferente Acho que isso que o Edson trouxe é fantástico, assim, né? A gente encontrar esse tesouro de como é que a gente enxerga Todas as dificuldades que a gente vê todo dia, né? Como é que a gente enxerga isso com os olhos de Jesus, né? Esse aqui é o grande desafio nosso E aí, com certeza, a hora que fizermos isso É sinal que a gente já achou o tesouro Só falta aí comprar o campo depois, né? Mas, pelo menos o tesouro a gente já vai ter achado Amigos, vamos aos avisos aqui do dia, né? Primeiro, desde que hoje é um dia muito alegre pra gente, né? Começou a evangelização infantil, né, Tania? Maravilha, começamos aí às 10 horas da manhã Nos sábados, 10 horas da manhã, evangelização infantil Voltamos ao presencial, depois aí de dois anos Com as crianças ali, quem tiver criança ou souber A partir de 3 anos, aos 12 anos Por favor, tragam aqui pra gente participar da evangelização Mocidade também de volta, né? Mocidade também voltou até antes Tá aqui reunida, né? No sábado, a partir das 18h30 Jovens a partir de 13 anos de idade, aos 21 anos Hoje, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita Vamos lançar aí a turma presencial aí desse ano, né? Já que faz, fazem dois anos que a gente não tem turma presencial Na sua virtual E vamos começar As inscrições já estão abertas, né? Que eles que desejarem É só entrar em contato ali conosco Ou ligar direto ali pro Ralf, né? Tem o Edson aqui também, né? Que é o responsável pelo estudo sistematizado Temos Amanhã tem palestra da AME, né? No Facebook da Associação Médico Espírita de Teresópolis Temos o doutor Domingos José Que vai falar sobre o sagrado da família E a vida no sagrado, né? Então, pra aqueles que têm acompanhado a AME nos domingos Temos aí o doutor Domingos mais uma vez Das palestras, né? Que nós temos, né? A Márcia colocou aqui também, né? Temos segunda-feira, 10 horas, né? Faz tempo que eu anuncio As prévulas da codificação, né? No Facebook Quarta-feira, 15 horas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto